Após ser acionado por uma internauta informando que um cão estaria preso há dois dias em um buraco, no bairro Dário Grossi, a equipe de jornalismo da TV Sistec acionou os bombeiros e foi até o local na tentativa de acompanhar o resgate. No entanto, ao chegarmos junto da equipe dos bombeiros à rua Coronel José Maria Fernandes, o resgate não foi possível, pois não havia informações precisas da localização do animal. Os bombeiros realizaram diversas buscas no local sem sucesso. O sargento Oliveira falou sobre o acionamento da ocorrência e da importância da precisão das informações para o sucesso do atendimento. O protocolo, quando entra uma solicitação via 193, nós pegamos o nome do solicitante, telefone, pedimos referência de rua, uma igreja, um bar, uma localização próxima de uma rua, nesse caso aqui que a gente ficou rodando, procurando o suposto animal perdido no mato, e chegamos no local e não foi encontrado. Período noturno, não escutamos o barulho do animal e não foi encontrado.